Olá, sejam muito bem-vindos. Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. O meu nome é Jade, para quem não me conhece, Jade Cristal. Eu estudo dança desde 2003, sou formada em marketing. Fiz teatro, fiz fotografia, mas o meu amor é pela dança. Quando eu comecei, aliás, eu comecei muito tarde, eu não tive oportunidade de fazer quando eu era pequena. Meu pai era agricultor e trabalhava muito na época, não tinha quem me levasse, não tinha transporte público. Aí teve uns anos que, depois, que teve transporte, mas eles só iam buscar os alunos para as aulas normais. Ao meio-dia a gente tinha que ir embora e eu ficava querendo ficar para ter aula à tarde, mas não tinham condições. Eles me explicavam e tal. Eu lembro que teve um dia que meu ônibus passou, era o único ônibus que ia para o sítio. E aí eu via as meninas esperando assim, as minhas lágrimas vinham até aqui, se cruzavam aqui. De tanta vontade de estar ali com elas, de esperar, de ter a aula que eu tanto queria, depois me apresentar. E eu falava, um dia eu vou fazer ainda essa dança. O meu tempo foi passando, passaram-se anos, eu fui ficando mocinha, até havia esquecido. Eu me lembrava de vez em quando, mas achava que era uma coisa, né? Aí eu vim para São Paulo, me casei, tive meus filhos. Aí um dia eu andando no Jardim Boca e Viola e vi uma placa lá, Samadhi Dance, escola de dança. Eu entrei, me formei, já comecei naquela semana a fazer aulas. Inclusive essa escola ainda existe, ela ficou grande. Inclusive me convidou depois, eu fui dançar lá depois com as minhas alunas. Foi muito bacana. E aí depois dessa época, eu saí de lá, fiz em outras escolas também. Fui convidada para dar aula num lar para meninas, até 18 anos. Eram meninas carentes, que tinham problemas. Então a aula era riquíssima, porque elas aproveitavam muito e me davam muito ânimo. E eu chegava, elas já estavam me esperando, com o aparelho de som na mão, com a sala aberta, com o copo de água na mão. Tudo bonitinho, aproveitavam o máximo. E eu ficava muito feliz. E aí eu me especializei para dar aula para meninas. E abri meu próprio espaço, também com aulas para meninas. E era muito gratificante para mim. Gostaria de ajudar todas as meninas, as mães, para explicar o quanto é bom, o quanto é benéfico a dança para as pessoas. Eu estou muito feliz de estar aqui, falando um pouco sobre mim, e é claro, sobre o objetivo desse canal. Que é passar todas as dicas possíveis. Compartilhar conhecimento do universo feminino. Experiências, tudo o que for na parte de gratidão, amor próprio, autoestima. Estou aberta a críticas construtivas e a sugestões. Participe, deixe seu feedback, seu comentário, sua opinião. Eu conto com você.